Oi gente, eu sou a Lívia do canal, Lívia e Ternique E no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês meu presente de dia das crianças Na verdade é meus presentes de dia das crianças Bom gente, eu tenho vários presentes aqui e eu queria compartilhar todos com vocês Então já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ver o meu presente de dia das crianças Bom, eu ganhei essa Baby Alive que é a Baby Alive que chora, a Baby Alive doces lágrimas Ela é muito fofinha, né? Ah, eu já fiz um vídeo mostrando ela, abrindo a caixa, mostrando os acessórios Se você quiser ver, clique em cima nos cards Eu ganhei do meu pai e da minha mãe Você não é muito fofinha Eu também ganhei da minha avó e do meu avô Essa cadeira de dar papai, esse cadeirão de dar papai Gente, é muito fofo Olha isso, você viu certinho E o melhor é que eu ganhei a Baby Alive e a cadeira de dar papai Eu ainda não tinha ela, eu adorei E do meu padrinho, da minha madrinha e do João Todo mundo Eu ganhei esse brinquinho muito fofo Olha só isso, gente Que fofo, eu achei muito lindo Eu também ganhei Da marca estrela, daquela marca de brinquedos Quatro jogos Eu fiquei assim, ó, porque chegou um dia antes do dia das crianças Não é legal? Aqui, ó, e venho com esse cartãozinho Aqui tá mostrando 80 anos da marca estrela E tá assim Olha, Lívia, não conta pra ninguém Mas o que a gente mais espera no dia das crianças São os presentes Não é mesmo? Sim Pensando nisso, queremos participar É pra armar um empurrãozinho Para que esse dia tão aguardado seja ainda mais legal Estrela, o melhor da brincadeira Ai, gente, é muito lindo esse cartãozinho Então, vamos lá Esse daqui é o laboratório que tem 42 experiências Olha só isso, gente É de fazer experiências Isso não é demais Gente, é muito lindo É de fazer experiências Doce Ó, atrás Muito lindo Tô doida pra testar Ah, vocês querem ver o vídeo Eu testando esse brinquedo? Coloca aqui embaixo nos comentários E já deixa o seu like, hein Deixa esse botão bem aduzinho O outro é esse daqui, ó Eu sou Eu sou É muito legal, gente Olha só o que que eu ganhei Esse kit de truques de mestre Truques de mágica Aqui tem várias coisas que não fazem mágica, ó Vamos ganhar, né? Tá? Então, umas ideias pra gente fazer mágica E... É... Pera aí, quantas ideias? 33 truques para vocês se tornarem um mestre de mágica Eu preciso abrir esse kit Eu também ganhei esse jogo aqui de detetive Ele é de três pessoas pra jogar Ou mais também Olha só A gente tem que descobrir o caso É muito legal, né? Eu li aqui e tá falando que é para descobrir o caso Essas coisas de detetive Muito legal Ah, deixe bastante like aqui embaixo Porque quanto mais like O YouTube vai saber que você tá gostando dos meus vídeos E vai notificar eles para você Entendeu? Porque muita gente clica no sininho e não notifica É porque ainda não deixou seu like, hein? Esse foi o vídeo de presentes do Dia das Crianças Espero que vocês tenham gostado Beijinho, 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 beijão Tchau E um abraço de dia das crianças para vocês Tchau